Aderitação de um barato que é a vida É viado! Os meios anônimos na jornada Onde é? Cantador de uma canela Onde é? 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 E onde é? Aderitação de um barato que é use pátalo Aderitação de um barato, Aderitação de um barato que é a coisa que você acredita Aderitação de um barato que eu conheço Dado Kilmeritsação de um barato lá Eu sou o recorrer e não aprendi a mais Eu sou o recorrer e não aprendi a mais Eu sou o recorrer e não aprendi a mais Eu sou o recorrer e não aprendi a mais Eu canto alto e não aprendi a mal